Livro Instrumentos do Tempo Ante a Vida Espiritual Descerrando o portal luminoso da vida mais alta, os espíritos sábios e generosos não entrariam em comunicação com o homem para induzi-lo à ociosidade ou à inconsequência. É indispensável te lembres disso para que a doutrina do amor não seja em tuas mãos chave à má-fé ou o brinquedo de que te arrependerás fatalmente amanhã. De certo, os instrutores desencarnados estender-te-ão braços amigos nas dificuldades e lutas, mas não te furtarão aos obstáculos. De vez que os óbices da senda são lições estimulantes e valiosas. Auxiliar-te-ão ao socorro do corpo doente ou exausto, mas acima de tudo ensinar-te-ão a conservar a própria saúde para que não menosprezes o veículo que te acolhe na terra. Por tempo de redenção e trabalho, amparar-te-ão o espírito atormentado nas provas justas. Contudo, não te subtrairão à cruz regeneradora, porque antes do elixir da consolação, necessitas de ombros fortes para o desempenho dos deveres que o mundo te conferiu. Recebe no intercâmbio espiritual a visita dos amigos que te ajudam, conscientes e respeitáveis, benevolentes e dignos, não como agentes na execução de teus desejos inferiores, mas sim como mensageiros veneráveis da luz divina, consagrados à formação de tua verdadeira felicidade. Recorda que chegam ao teu círculo, acordando-te novas noções de responsabilidade e justiça e guiando-te para a vida superior. E honrando-lhe a companhia com o devotamento à verdade e a dedicação incessante ao bem, estarás preparando, abençoando, precioso caminho ao próprio futuro. De vez que serás, igualmente, o desencarnado de amanhã, reclamando atenção e respeito, entendimento e carinho para a missão que te cabe realizar, nas tarefas que te cabem atender. Abençoado dia, graças a Deus.